O que eu achei curioso e difícil, assim, de novela, foi, tipo, conversando com os atores, até o próprio Lázaro, falando que, tipo assim, cara, é assim que funciona, por exemplo, montamos o quarto, então vai gravar todas as cenas do quarto. É isso. Não importa se é do primeiro, aí depois você vai gravar do oitavo capítulo, aí depois grava do 44, aí num você tá triste, no outro você tá morrendo, no outro você tá feliz, no outro você tá pulando na cama. Eu falei, que isso, cara, não é tipo assim, vamos gravar o episódio 1, vamos gravar o episódio 2. Não, a gente nem quer que seja assim, na verdade, no início, não. No início a gente prefere que comece pelo, sei lá, você tem 12 episódios, a gente vai começar a gravar 12 capítulos escritos. Tá. A gente vai começar pelo final. Por quê? Mano, que doideira isso, cara. Porque quando você começar a gravar o início, você já tá acostumado, entendeu? Você já testou, já... Se começar com você friozinho... Ah, tá, já começa... De cara a pessoa olha e fala, eeeh... Não tá legal. Tá duro, não tá acostumado, tá... Nossa, faz total sentido. É, faz todo sentido pra gente. E no final, essa não aquecida passa a batida, né, pessoal? Não, aí já tá no capítulo 12, sacou? Já comprou ali, já entendeu qual é a história. Se tiver uma cena derrapada ou outra, passou. E o que eu acho muito louco de novela também é que tem o lance de, tipo assim, se você não mandar bem, meio que tchau, né? Então o personagem vai minando, né? Vai. E se você... E se você... E se você... Você já se ferrou assim? Já. Tá, tá, o seu personagem tá meio fuleiro. É. Esse personagem tá tipo uma boa. Não vai dar. Eu nunca imaginei o diretor falando. Não, ninguém fala isso. Mas não precisa falar, né, amor? Você vai sentindo, ó, o número de cenas diminuindo, diminuindo. Quando você vê, tá lá no final. Morreu. Quando a gente vem, tem uma coisa assim, ó, personagem é isso, é aquilo. Quando você vai ver, fala, cara, não era aquilo que me venderam. Eu tenho uma personagem que era muito assim, que era só, olha, ela vai ser filha de um senador e não sei o que. Naquela época, Brasília era tipo intocável. Você não podia muito, né? Não vamos falar disso, de Brasília e tal, não sei o que. Então, ah, virou deputada estadual, entendeu? Aquela diminuidinha, né? Na importância do que diz de tudo, de Brasil. Aí, quando eu fui ver, amor, a novela foi virando uma outra coisa, a minha personagem fomeando, quando eu vi, tchau. Você sumiu. É, acontece. Nem sempre dá certo, né, gente? E assim também, eu imagino o inverso disso. Você começou com um papel que não era pra ser tão pá e foi crescendo, o público foi pá e falaram... Nunca aconteceu comigo. Como assim? Não, de começar com pequeno e ficar enorme, nunca aconteceu comigo. Não, não. Não com você não... Aconteceu, de começar a grande diminuir. É? É. Mas isso existe, às vezes. Ah, existe, existe. Depende... A novela trabalha muito com a resposta do público, né? Então, se o público gosta muito... Ah, não, aconteceu agora. Olha que absurdo eu falar isso. Aconteceu agora. A novela que eu fiz duas personagens, agora, Cara e Coragem, que eu acabei de fazer... Isso é maluquice. Tinha uma que ia morrer. E ela ia morrer mesmo. Então você tem que tomar o tiro mesmo. É, ela morreu. Ela morreu e tacaram o corpo dela na Lagoa Rodrigo de Freitas. De repente, me vem um negócio assim, cara, ela não morreu. Eu falei, porra, galera, ela tinha morrido. Qual é? Como é que a gente vai dizer que a mulher não morreu? Não, não morreu. É, a autora já tinha pensado nisso, mas tinha falado pra mim que tinha morrido. Eu, pô, mó carão, falando pra geral que a personagem tinha morrido. Todo mundo pra mim, não morreu eu, morreu, o Bancando morreu. Quer dizer, eu passei de mentirosa, porque a autora tinha um negócio na cabeça dela e resolveu. É isso, é obra aberta. Pode virar qualquer coisa. E a personagem deu muito certo. E aí ela continua... Ela cai no lago, mergulha, sai nadando. Aí ela depois fala, não, ela armou um plano, né? Ela armou um plano e tal, era pra ter ficado desacordada algumas horas e ela entrou em coma e ficou cagada. Isso é coisa de novela. Isso é muito louco, porque eu lembro... Mas por isso que é novela, Mítico. E claro, isso aí, cara. Mítico, eu quero te chamar de Mítico, por favor. Só porque o Lula te chamava de Mítico o tempo inteiro. Pode chamar. Pode chamar. É, ô Mítico, eu adorei, gente. Eu jurava que eu comprei como Mítico. Eu lembro da... Mítico, aquilo que eu te falei ali, fora. Lembro uma... É o apelido, parece... Uma japonesa, né? Não, gente, parece apelido de vó. Vem cá, Mítico, vem comer, Mítico. Mítico, já comeu. Come direito, Mítico. Vem beber água. Aquela vózinha fofinha. Não parece? A vovó do bolinho de chuva.